Em casa, vou receber uma amiga pra um café da tarde, parece que eu só recebo pro café da tarde, né? Mas eu acho que é um horário assim, bem gostosinho de receber uma amiga, quando você quer conversar, quando você quer bater um papo Então hoje eu vim compartilhar com vocês a mesa posta que eu vou fazer pra eles, né? Pra eles, porque é um casal, né? De amigos, é a minha amiga e o marido dela E aí eu vou fazer uma mesinha bem bonita, bem delicada, bem assim... Eu tava doida pra fazer uma mesa nesse tom, né? E eu vou compartilhar tudo com vocês Eu já fiz uma torta de atum, eu não gravei pra vocês, mas eu vou deixar a fotinha da torta aí E vou deixar a receita aqui no box de informações Se vocês quiserem muito, muito, muito mesmo saber o passo a passo É só deixar aqui nos comentários, que eu gravo depois pra vocês com mais calma Porque eu fiz rapidinho pra aproveitar aí o tempo e aproveitar aí pra fazer tudo certinho, tudo nos conformes Então vem ver como vai ficar essa mesa posta aí desse café da tarde de hoje Bom, pessoal, já separei aqui na mesa os itens que eu vou usar de mesa posta Lembrando, gente, que mesa posta é um ato de amor, é um ato de carinho E você não precisa ter tudo que eu tô mostrando pra vocês Ou você pode ter, além do que eu estou mostrando pra vocês Vocês vão usar o que vocês têm Já pediram até uma sugestão de mesa posta com copo Coisas do dia a dia E eu vou fazer sim, com muito prazer pra vocês, tá? Porque esses dias eu até tava achando no meu celular, futucando Achei uma foto de uma mesa posta Minha primeira mesa posta, lá alguns anos atrás Eu vou deixar a fotinha aí pra vocês Como eu comecei bem simples E aí, gente, vai comprando devagarzinho Vai com calma, não precisa ter pressa Não precisa ter o que eu tenho Ou ter o que outras meninas têm Cada um tem as coisas no seu momento, ao seu gosto, tá? Então, assim, na verdade, o real significado de quando eu mostro pra vocês Um vídeo de mesa posta Não é porque eu quero que vocês comprem igual ou tenham igual Mas pra que vocês também façam isso na casa de vocês como um ato de carinho, tá bom? Então eu separei aqui pra montar essa mesa Esse jogo da Oxford Azul clarinho, olha que lindo, gente Ele é todo craqueladinho Ele é assim, meio ovalzinho Eu vou deixar o nome pra vocês aí Então eu vou montar uma mesa de quatro lugares, tá? Porque são quatro pessoas que eu vou receber Então fica aí ao critério de vocês montarem de acordo com a sua necessidade Separei aqui também quatro taças nesse tonzinho de azul, ó Pra combinar super Essas taças eu não vou lembrar da onde que eu comprei Mas tá super em alta na internet agora, gente Ela é meio assim... Ai, esqueci o nome, gente Enfim Ela é brilhosinha Aí separei quatro jogos americanos, né? Esses aqui eu comprei lá no Paris Numa loja lá no Paris Nem me lembro o nome Eu achei lindo Eu tava querendo muito algo azul pra montar E quando eu vi eu falei, é esse mesmo Aí vou usar quatro guardanapos de tecido Hoje eu vou usar guardanapos de tecido E vou mostrar pra vocês como que eu faço pra dobrar Esses aqui são lá do Ateliê Arte Cris Inclusive eu já mostrei no Instagram Aí aqui, ó Separei os talheres, né? Separei garfo de sobremesa Faca de sobremesa Colher de chá E aí separei aqui Um patê de peru Pronto, tá gente? Comprei no mercado Vocês vão perceber que a única coisa que eu fiz aqui Foi a torta de atum O restante é tudo comprado pronto E também fiz a geleia Que eu já mostrei no vídeo pra vocês Então eu separei aqui O patê de peito de peru Separei a geleia Nesses recipientes branquinhos Que eu quero fazer azul e branca A mesa Aí aqui eu enrolei presunto e mussarela Nessa travessinha Que eu sempre uso, gente Que é o único jogo branquinho assim que eu tenho Aí separei aqui uns talheres de servir Usei duas boleiras que eu já tenho assim Tipo, há muito tempo Essa maior e essa menor E aqui eu coloquei um bolo de fubá com goiabada Que eu também comprei pronto Numa casa de bolos aqui perto de casa E esse aqui de cenoura Que eu vou fazer uma coberturinha de chocolate Pra colocar em cima Aí separei uma taça e um bule Nesse bule eu vou colocar leite Nessa jarra maravilhosa Eu vou separar Vou colocar suco de uva integral E vai ter também café e refrigerante Aí aqui eu separei essas torradinhas Que elas vêm nesse pacotinho Eu vou tirar e vou colocar aqui nesse menorzinho E o pão pra comer Ou com a geleia Ou com o pateu Ou com a mussarela Ou com o pesunto Como a pessoa quiser Então agora eu vou montar a mesa pra vocês E mostrar direitinho E também vou dobrar o guardanapo Porque muita gente me pergunta Como que eu faço pra dobrar Eu não tenho uma regra Então cada dia eu faço de um jeito Mas hoje eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou dobrar o guardanapo de hoje Então vamos começar a montar essa mesa Música Whisperin' soft, alert, signs Wrappin' you around my finger Gently touch, full of spell Blindin' you into another Sneakin' around, hunt and pray To find me another lover Behind closed doors, an empty space We're in a secret love encounter I'm a lonely, hard, hard feline I take what's mine Then I leave behind I'm a lonely, hard, hard feline I take what's mine Then I leave behind Bom pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou dobrar o guardanapo, tá? Então eu dobrei ele aqui na metade Tá vendo? Na metadinha E aí eu vou fazer assim, ó Como se fosse um triângulo Tá vendo? Vou fazer mais um aqui, ó Certo? E vou colocar o porta guardanapo Você pode colocar o que você quiser Ou não, tá? Se não quiser nem pôr o porta guardanapo Porque ele já fica bonito, ó Tá vendo? Então às vezes nem precisa colocar o porta guardanapo E o guardanapo sempre fica aqui, ó À esquerda do garfo, tá? Ou você pode pôr em cima do prato Ou você pode pôr aqui À esquerda do seu garfo E essa ficou a nossa mesa posta de hoje E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando a gente está melhorando. E cada dia que passa eu tenho amado muito, muito mais essas coisas de mesa posta. Tenho me dedicado muito mais pela causa, sabe? Então, tipo, eu acho que é o amor que eu coloco nas coisas que me faz ver belo, sabe? E com tão grande gratidão a Deus por poder a cada dia fazer o meu melhor, sabe? Com o que eu tenho e poder, assim, devagar, muito devagar, gente, comprar as coisas que eu gosto pra fazer as minhas mesas. Então, sim, eu tô muito feliz com o resultado final dessa mesa. Olha, ficou linda. Então, vou mostrar aqui no detalhe pra vocês. Esse jogo americano, gente, se eu não me engano, ele é da Karsten, tá? Ele já é pronto. Eu comprei já pronto. Então, é fácil de achar na internet pronto, tá? Deixa eu só confirmar pra vocês. É isso mesmo, ó. Ele é da Karsten. Então, se você gostou, não sei o modelo dele, mas coloca jogo americano fundo do mar da Karsten que deve aparecer, tá? Então, eu coloquei aqui a taça, né, pro suco ou refrigerante, fica opcional. Aí, tem aqui a xícara de chá pra servir com o café com leite ou só com o café. Coloquei uma colherzinha, o pires, né, que aí você pode realocar aqui. O pratinho pra torta ou pro pão, pra o que a pessoa quiser se servir, tá? Aí, coloquei, posicionei os talheres assim, que como vai se servir da torta, né, com os talheres. Então, eu coloquei na posição tradicional, né, que você geralmente usa, que é a faca do lado direito e o garfo do lado esquerdo. Hoje, estou usando o guardanapo de tecido lá do Ateliê Arte Cris. Cris, muito obrigada mais uma vez por entrar comigo aí nessa proposta dessa mesa. Você sabe o tanto que eu quis fazer essa mesa azul. Muito obrigada. Esses porta guardanapo, gente, eu comprei lá na Sé, naquela Rua das Essências, sabe? Tinha lá e eu nem sei se era porta guardanapo, mas eu achei que daria pra usar como porta guardanapo. E também é facinho de fazer, ó. É um araminho, uma perolinha na ponta. Então, usei aqui. Então, assim, ficou posicionado assim os quatro lugares. Cá, mas ficou muito apertado. Gente, é o tamanho da minha mesa. Ela tem 1,40 por 80, ela é bem estreita. Então, assim, eu não posso falar, ai, não vou fazer porque a minha mesa não comporta. Sim, eu vou fazer e adequar o tamanho da minha mesa. Então, amiga, se você tiver uma mesa de um metro, se você tiver uma mesa redonda, não desista. Geralmente, também, eu faço servindo ali no buffet. Seja, eu fiz um jantar e aí usei o buffet como apoio. Mas, como é só um café, eu achei legal servir assim. Em um outro vídeo, uma moça me deu uma ideia também bem legal de posicionar as comidas ao centro da mesa. Então, vocês podem ver que eu não coloquei nenhum tipo de decoração. Porque eu resolvi posicionar todo, né, toda a comida ao centro da mesa. Pra ficar fácil, né, de todo mundo se servir. Então, já que eu tô falando de comida, eu vou falar o que eu vou servir. Eu comprei um pão de forma tradicional, né, normal. Aí, eu coloquei aqui frios, né, que eu já tinha mostrado pra vocês e enrolei bonitinho. Aí, coloquei o patê de peru, que eu já comprei pronto. A geleia que eu fiz no outro vídeo. Essas torradinhas também, que é bem bonitinha e bem prática. Você já compra na sua compra do mês e deixa guardadinha pra essas horas. Aqui ficou a minha torta, gente. Confesso que ela ficou maravilhosa. Tá mal cortadinha e feinha assim por dois motivos. Primeiro, porque eu cortei ela quente, né, então ela fica mais molinha. E segundo, porque eu fiz uma forma redonda. Nem pensei nisso, né. Então, na hora de cortar, fica bem desproporcional. Mas tá muito gostosa. Já experimentei, já falei pra vocês. Se vocês quiserem, eu faço aqui em vídeo pra vocês mostrando, tá? E ali o bolo de... Aqui tem o bolo de cenoura. E ali o bolo de fubá com goiabada. Resolvi não fazer a cobertura de chocolate, porque as pessoas, às vezes, não gostam e tal. Então, eu deixei bem opcional assim mesmo. E aqui eu tenho leite, né, que na verdade ainda não tenho. Vou fervir agora. Café fresquinho, que o marido acabou de fazer. E suco integral de uva, que eu coloquei nessa minha jarra futa cor. Olha como ficou linda, gente. Primeira vez que eu uso ela. Mas, eu ainda vou fazer uma mesa toda furta cor. Então, vocês se inscrevam no canal, gente. Também acompanha lá no Instagram. Porque essa mesa vai sair em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês também. Eu quero ver se eu faço uma mesa de almoço com ela. Porque aí fica mais fácil. Porque geralmente eu mostro mesa de café, né. E essa foi a minha mesinha, que eu fiz azul. Eu vou intitular ela fundo do mar, né. Por conta do jogo americano. Mas eu acho que não tem título. Acho que o título agora é só amor mesmo. É só dedicação. Ai, eu tô tão feliz, gente. Muito feliz mesmo, tá. Recebam seus amigos assim. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. Use o que você tem. Começa devagarzinho. Então, poxa, cara. Eu não tenho várias cores de taça. Compra transparente. Eu não tenho vários tipos de louça. Compra louça branca. O que você pode variar é nas roupas de mesa. Então, de repente, você não pode, né. Ou não quer comprar um assim, que é um pouquinho mais caro. Você pode, de repente, comprar o tecido. Pedir pra sua mãe fazer a barra. Ou fazer a barrinha com cola quente. Com cola de tecido. Amiga, não tem desculpa. Tá? Você pode fazer do jeito que você conseguir. E eu tenho certeza que a pessoa que você vai receber. Ou a sua família. Porque você também pode fazer pra sua família. Ela vai ficar feliz da mesma forma. Tá bom? Então, essa foi a minha mesinha de hoje. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se inspirado. Deixa o like do amor. Pra eu saber se vocês gostaram. Compartilha com aquela sua amiga que também gosta de mesa posta. Também tá aí cheia de ideias. Ou que vai casar. Acompanha no Instagram, gente. Porque lá no Instagram eu vou postar detalhe por detalhe dessa mesa. Então, fica muito mais fácil pra vocês verem melhor assim no detalhe. Tá bom? Qualquer dúvida pode deixar aqui no botão de informações. Ou sugestões da próxima. Posicionar isso aqui ou ali. Eu gostei muito da dica da amiga. Eu não lembro o nome dela. Então, muito obrigada pra quem me deu a dica de posicionar no meio da mesa. Ficou muito legal. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Seja muito bem-vindo você que tá chegando agora. Espero que você se identifique com a simplicidade do canal. Fica aqui com a gente, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.